Seja bem-vindo ao Cabelo Amorcego, meu nome é Fábio, vamos lá falar sobre a edição 1919 da revista principal do Batman, edição que continua e a fase do escritor Joshua Wilson, essa fase nova, que também tem os desenhos do Jorge Molina, do Mikkel Hanin e do Adriano de Benedito, mostrando o embate do nosso querido homem morcego com o Lex Luthor, personagem que é vilão, geralmente é do Superman, que agora vai querer atazanar a vida do nosso Batman. Vou fazer um resuminho bem breve aqui com um spoiler, meus amigos, basicamente então o Batman vai questionar o Lex Luthor por que ele está financiando a corporação Batman, quais são os planos do Lex, onde o vilão responde que da mesma maneira que ele entende que é preciso existir um Superman na Terra, é preciso existir um Batman. E já que o homem morcego agora não tinha mais os fundos da família William para poder sustentar o combate ao crime, o vilão então entendeu que ele deveria assumir a patota toda e financiar a tal da corporação Batman. Só que o problema é que supostamente a corporação Batman acabou matando uma pessoa, que é o Abismo, o Abyss. É então que o Batman vai fazer toda a investigação no que envolve esse personagem morto, o Abyss. Ele vai até o corpo do falecido que está no necrotério e ele descobre que na verdade o Abyss está vivo, gerando toda uma batalha dos personagens onde é revelado pelo Abyss que ele foi criado pelo Batman no passado, com a história terminando com o Batman cego por causa das ações então desse novo vilão. Antes de continuar, não esquece de curtir e comentar, seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos para a gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Muito obrigado. Antemão já vou destacar meus amigos que o texto aqui, que o trabalho de Joshua Wilson continua muito bom. Eu acho que o fato do Joshua Wilson ser aquele cara verborrágico, que traz um texto enorme assim para poder contar, narrar todas as cenas, é uma maneira inteligente de trazer a história, uma maneira que acaba sendo mais agradável do que a gente via, por exemplo, com o trabalho do James Tyno de Forte. Eu não desgosto do trabalho do antigo roteirista, eu acho que tem pontos positivos, mas o fato é que o James Tyno era muito, mas muito verborrágico, era excessivo no seu texto e isso por causa do seu mestre, que é o Scott Snyder, que também tinha esse tipo de roteiro, esse tipo de escrita. O Joshua consegue contar a história através da narrativa, através do desenho, através dos seus desenhistas, sem necessariamente usar o texto. Toda a conversa que a gente viu do Batman com o Lex Luthor, que envolve uma garrafa de vinho, uma garrafa de vinho que é muito rara, consegue destacar muito bem o quão babaca é o Lex Luthor e quão íntegro é a figura do Batman nessa cena toda. Com certeza vai ser toda aquela cena que você vai ler e na sua cabeça vai parecer nossa, o Lex Luthor é muito FDP. E ao mesmo tempo, quando você vê um copo de vinho ali cheio, com o vinho que faz parte de toda essa cena, você consegue realmente ver ali que o Batman é o cara que não consegue cair nos planos do vilão. E é muito interessante como o roteirista também consegue trazer das abordagens antigas da dupla Lex e Batman, dos antagonistas aqui, porque é abordado questões envolvendo os 952, Liga da Justiça, todo o lance do Lex Luthor saber a entidade secreta do Batman vem dos 952, lá da saga vilania eterna. Então você vê que o roteirista construiu toda essa história sem necessariamente ignorar coisas do passado e construir muito bem tudo isso. É um tipo de quadrinho que você consegue ler rápido, mas de qualquer maneira, ainda assim, ele tem muita coisa a contar no pouco de palavras que é trazido. E isso que tem que ser um quadrinho também, ele não tem que só usar as palavras, tem que usar também o desenho para contar toda a história. A narrativa é muito importante. Não que necessariamente outros quadrinhos que tragam textos longos e nesse sentido são ruins. Dependendo da proposta, vai fazer sentido você trabalhar a história dessa maneira. Só que tem outras vezes que não precisa. Realmente você encher de texto para tentar caracterizar um personagem, o que ele está falando, pode custar a experiência de ler toda a trama. Esse é um ponto importante a se destacar. E aqui nós temos três desenhistas fazendo toda a narrativa, que são desenhistas competentes. Toda a cena que envolve ali esse momento de conversa um pouco mais profundo do Bruce com o Lex é feita pelo Mikel Ranin, de uma maneira muito bem feita. Essa cena, para mim, talvez tenha sido a melhor dessa edição especificamente. Todos os detalhes no que envolve ali, a maneira como o Lex age, a maneira como ele vai contando sobre a tal garrafa de vinho, etc. E como o Batman pega os detalhes sendo o grande detetive do mundo, tal qual o próprio vilão destaca, é muito mais muito bacana. São aqueles pequenos elementos de caracterização que fazem todo sentido envolvendo esses personagens. Ao mesmo tempo, o trabalho do Jorge Molina, quando a gente vê a batalha do Batman contra o Abyss, também é um momento muito bem feito, que é ajudado pela colorização do Tommy Moro. É realmente um bom trabalho e uma cena de batalha muito bem feita, que deixa também a pulguinha atrás da orelha. O que o Batman fez no passado, então, para criar essa pessoa, criar esse personagem? Quem é essa pessoa conhecida? Será que é conhecida, na verdade? Pode ser que seja alguém que a gente já tenha visto anteriormente nos quadrinhos. Então, é um ponto interessante para a gente acompanhar para ver, e ao mesmo tempo, ter o Batman cego nas próximas edições vai ser um desafio interessante. Eu acredito que não vai ser algo que fique, talvez, por todo o arco. Pode ser que, já na próxima edição, isso se resolva, o Batman volte a ver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Batman ter a visão não é uma coisa que seja incomum para ele, porque a gente já viu algumas histórias de tratarem o Batman cego. O Batman meio demoridor. Mas, ainda assim, eu acho que essa coisa vai se resolver rapidamente. E a gente vai ver o Homem-Orcega enfrentar altos problemas aí com esses dois vilões, né? Enfrentar o Lex já é um problema. Ao mesmo tempo, enfrentar o novo vilão que chegou aí, que pode cegar você, também é complicado. Então, curti bastante a edição, que para mim continua em alto nível aqui. E até alguém me perguntou nas redes sociais se, pô, eu preciso ter lido muita coisa anterior do Batman para entender esse trabalho aqui, tipo, ler a fase de Amstel and the Forte. A princípio, até agora, não foi citado tanto os trabalhos anteriores, as edições mais recentes, né? É uma coisa muito mais do Joshua trabalhando conceitos antigos do Batman, que vem como, por exemplo, os 952 que eu falei. Essa relação com o Lex Luthor e da corporação Batman também. Mas, dos trabalhos mais recentes, as referências até então não estão aparecendo tanto. Talvez, com a aparição mais para frente que a gente vai ver aí do Ghost Maker, ele já está aparecendo em capas aí, como, por exemplo, da Batman 121, isso pode ser, talvez, a maior referência que a gente vai ver da fase de Amstel and the Forte. Do contrário, até então, não está precisando ler. Então, caso você queira embarcar nessa jornada, já de cara aí, né? Já ir atrás dessas histórias, a partir da Batman 118, eu acho que vai valer a pena. Quase finalizando, meu amiguinho, não deixe de ver o comentário fixado aqui embaixo, porque sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Tem cupom valendo na loja da Panini, que é o VEM2022, com 15% de desconto em toda a loja, inclusive pré-venda. E caso você queira comprar quadrinhos importados, eu sempre lembro da loja Comics & Signature, que, inclusive, você pode usar o cupom CAVERNA10 para ganhar 10% de desconto, além dos descontos básicos que eles já dão. E, a partir de agora, inclusive, o canal tem associação com a loja. Tem um link específico, e caso você compre através desse link, você também pode ajudar o Caverna do Morcego. Então, fica a dica, dá uma olhadinha, por exemplo, essa nova fase aí do Joshua Wilson, caso você queira comprar as edições importadas, você já pode pegar pela Comics & Signature, eles fazem um bom trabalho, já fiz vídeos aqui no canal mostrando o envio que eles fazem, etc. Beleza? Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, Magazine Luiza, na Comics & Signature, Shopping, Submarina, etc., use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu, muito obrigado. Então, ponto positivo, meus amigos, um bom quadrinho no roteiro, nos desenhos, o negócio está indo bem até agora, espero que continue firme e forte aqui essa nova fase do Batman. Quero saber se você leu essa história, ou se você vai ler, está curtindo o trabalho que o novo roteirista está fazendo, está curioso para ver essa abordagem, traga esse comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem, comproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se não te calar os vídeos, é isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui, e de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu, muito obrigado, como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora, é um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho